Aqui em Minas é bom que em todo lugar tem um biscoitinho, tem um café. Se for fazer, você tem que fazer lona mesmo, um pedacinho lá, para não. Vamos arrumar as farras igual daqui assim, mas um pouquinho mais alto. Umas forquias, umas lona. Pra cá chovendo, né? Se chover, fica com chuva mesmo. Lá no cantinho lá com uns 20 leite de pinga. Bota um filtro, vamos botar um filtro ali, ó. Ele arruma o tambor com uma torneirinha. Aí coloca uma bica assim, ó. Acenda cinco contas. Aqui é caro. O que? Pinga tá caro. Meu Deus. É o leite do alambique ainda. É. É meu primo, vê-se com essa coisa lá, vê-se até ele, dá um desconto mais lá. Lá no time de abrô, não tem coisa com essa time de abrô, não? Não. Meu tio, ele. Então, sei que não vai chamar ele lá. Eu vou lá chamar ele lá e vou ver se consigo uns 50 litros de pinga lá. Não. Não, não. É por pouco. Não, mas eu vou encher um galão ali com um filtro. Eu vou comprar uma torneirinha, ó. Um depósito. Vou fazer um filtro, bota uns copos cartazes assim, deixa se acabar lá. Só abro uma mangueirinha assim, ó. Quem for tomar só põe a boca, ó. Se você não gastar nem copo. 20 litros. Então dá, né? 20 litros. Mas que dá, mano. 20 litros é... De cachaça? Se machim e vim tem que ser 30, que der é só de. Você vai fazer o quê? Batida? Não. É pura mesmo. Pura? Vixe, desgraçou. Vai cair. Eu não bebo. Tem que chamar um reboque aí pra levar a turma aí depois. Se o meu irmão vinha essa, o seu vinha essa, ele podia pegar uns 50 litros mesmo. Que os bichos bebem. Quem? Teu. Bebe não. Bebe. O garminho, é que isso? Meu gabão morreu. Oi? Meu gabão morreu. É aquele galinho que eu tinha, o branquinho pequeno, o garminho verazinho, ó. Não é que eu vendi, hein? O bicho era brabinho, rapa. Pensa num galinho brabo. É? Pegar aquela galinhazinha ali, rapa. Ele vinha brabo pra cima de você, hein? Morreu? Não, ele vendeu, hein? Vendeu? Pegar as galinhazinhas de volta aí pra fazer ali, ó. Peguei umas 4 galinhas lá, né? Vai colocar... Pesco não dá, não. Pesco muito boa. Cê droga o pescoço lá de barra da asa assim, ela fica deitada assim, ó. Olha lá, vó. Três galinhas da senhora morta. Ooooooo! Essas galinhas morrendo, morrendo tudo! Ó, o garoto do pescoço drogado de barra da asa assim. E a pessoa tá doente? Eu vi a morrida. Eu vi a morrida da galinha dela, voltou a chorar. Deu praga das minhas galinhas? Eu nem vi. É que eu não vi demais, mas tem bastante galinha lá ainda, né? Tá de bom. Eu nem vi também, não. Acordei de ir pra cá. É que vendeu tudo, né? Assim passa tudo no cobre. Ó, por Deus. Aqui é tudo massa de biscoito, né? É. É, haja biscoito, hein? Biscoito demais. Eu comei. Biscoito, né? Não aguento não, que aqui nós comemos demais. Come demais. Ha, ha. Também é nossa. Não com nada, né? Ha, ha, ha. Se eu cagar, aguentar o garoto mastigo o dia inteiro, chega a doer isso aqui, ó. O que é que já foi? Toma aí. Hum, deixa eu só acumar aí, né, garoto? Hum. 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 É que você tá vendendo uns cinquenta reais lá em São Paulo. Mas é menor aqui? Hum. 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 Nossa, mas... Estragou. Balançou demais. Tá certo! Ulrich religião Muita essa Americansão dentro do forno aí, então olha o seu...